E qual você acha que é o tipo de ação que mais se valoriza no longo prazo? As ações de empresas pequenas ou as ações de empresas grandes? Qual você acha? Vou te mostrar. Dá uma olhada aqui, ó. Nessa linha azul você está vendo o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, que eu te expliquei agora há pouco, e esse cálculo da rentabilidade média é dada com base nas maiores empresas da Bolsa, tá? Então, quando essa linha azul está indo para baixo, significa que os preços das ações estão caindo. Se essa linha azul está indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo, das ações das maiores empresas da Bolsa. Nessa linha laranja, é diferente. Esse aqui é o índice de Small Caps. O que é Small Cap? É pequena Small Cap, pequena capitalização, capitalização de mercado. O que significa isso? Empresas que têm os menores valores, as menores empresas da Bolsa. Então, os 15% menores empresas da Bolsa, as 15% menores empresas da Bolsa, estão aqui representadas por essa linha laranja. O que a gente consegue perceber aqui, ó, quando essa linha laranja desce, significa que as ações estão caindo na média das empresas pequenas. Quando essa linha laranja sobe, significa que, na média, os preços das ações de empresas pequenas estão subindo. Peguei aqui, ó, só para você ver, esse índice, ele começou a ser medido aqui, no final de 2018 e início de 2019. Então, estou pegando, fazendo uma comparação desses dois índices, desde que eles surgiram. Olha só, as ações de empresas pequenas se rentabilizam mais do que o dobro do que as ações de empresas grandes. A Cidade MPH30,959,959,969,969,969,969,969,969,969,969,425,969,969,969.